Vem comigo! Hora do telespectador, deixa a vida privada no modo privado, a vida pública no modo público, gente. Presta atenção, pelo amor de Deus. Oi, Nico, boa tarde. Manda um alô, hoje é meu aniversário. Adriana, aniversariante, ela tá em Cancun? Onde é esse aqui, em Lamonier? Não reconheci o local, parece na atriz, hein? Parabéns, Adriana, felicidades pra você. Ela tá só pressão ali, garoto. Boa tarde, Nico, não perca o seu jornal, ele anota mil. Gosto de suas danças e danço com você em minha sala. Aí sim, hein? Aguinaí Ferreira, vamos dançar juntos sexta-feira, Aguinaí. É, é, é. O Gabigol tá selecionando as músicas ali. Oi, Nico, boa tarde, tudo bem? Sou a Elma de Timóteo. Eu tô jóia, Elma. Bem, graças a Deus. Manda um abraço pro meu esposo. Domingo fizemos 18 anos de casados e até hoje ele leva café na cama pra mim. Que isso, gente? Acho que eu li errado. Ah, Nico, boa tarde, tudo bem? Tô jóia, isso aqui eu já falei, não sei o quê, não sei o quê. Ah, Elma de Timóteo. Manda um abraço pro meu esposo. Domingo fizemos 18 anos de casados. E até hoje ele leva café na cama pra mim. Ele é um anjo na minha vida. Que homem, gente? Que homem digno de... Que homem digno de ser seguido? Que homem? Como é que é o nome dele mesmo? Ah, não tem nome, não. É o levador de café na mesa. Cadê o nome dele? Ah, não pôs não, olha lá. Olha lá. Só fala esposo. Não fala o nome dele. Elma! Esse homem, você tem que falar o nome sobre o nome dele, hein? Esse homem é bom. Ele é um anjo mesmo. Ah, essa foto é de ontem. Olá, boa tarde, Nico. Manda um abraço atrasado, por favor, pra minha rainha Lúcia. Ela queria muito que você desse os parabéns no Balan Geral. Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas. Um abraço a todos do BG. Você só nota mil. Foi dia 10 de março, essa foto foi tirada ontem na padaria. O aniversário foi 10 de março e a foto foi tirada ontem. Essas mulheres me abraçaram, me cheiraram. Eu gostei demais, menino.